Olá galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos aí o pessoal com dúvida, qual pulseira que dá certo no smartwatch P90? É pessoal, esse aqui é o novo lançamento, o último modelo que saiu né, da linha P, que tem a P70, P68, P80 e agora tem o P90. E a novidade é que o P90, ele usa essas pulseiras aqui, ele troca a pulseira e é o mesmo formato, bem parecido com o formato das pulseiras do Apple Watch. E aí eu recebi muitas perguntas, qual pulseira dá certo no P90? E no vídeo de hoje, a gente vai tirar essa dúvida. Segue a vinheta! E aí galera, então pessoal, olha só, esse aqui é o P90 ó, bonitão, bem arrojadão, ele não tem nenhum botão, tudo é touch né, e agora ele funciona com a tela toda, diferente do P70, que era só com o botãozinho aqui. E aí pessoal, a pulseirinha que veio nele é essa né. Vamos testar aqui ó, pra vocês verem, como é que fica ó, olha só. E aí, muitas pessoas me perguntaram, qual pulseira eu compro pra utilizar no P90? Então pessoal, aqui ó, aqui são pulseiras do Apple Watch, tamanhos 44, tá? Tamanho 44, e aí eu vou tá testando aqui ó, pra vocês verem como que fica. Ó pessoal, não é tão grande a diferença assim ó, se você der uma, dá pra ver ó. Olha só, a pulseira do Apple Watch ficou pessoal, essas beirinhas aqui ó. Ó, a de 40, a de 44 milímetros, 42 milímetros ó, entendeu? Aqui veio nele, ficou certinha, a de 44, vocês podem ver aí ó, que ficou essas beirinhas, né? Vou pegar aqui ó, também, a pecinha pra tirar a pulseira, a gente tá testando, a pulseira de 40 milímetros. Olha aí pessoal, pra tirar você vai colocar nesse buraquinho aqui ó, aperta, e já vai removendo. Vou pegar aqui pessoal, a de 40, pra gente testar. Ó pessoal, a de 40 ficou melhor, né? Porque ficou faltando o mínimo do mínimo ó, vocês olhando daí ó, vocês vão ver ó, que ficou faltando o mínimo do mínimo. E dá uma estética, né? Melhor. Então pessoal, nem a de 44, nem a de 38, vai ficar certinha como a que veio nele ó. A que veio nele, ficou justinha, certinha. Tem uma sobrinha aqui do lado, sobrinha do outro, mas é menos que a do Apple Watch. Mas se você for analisar, a de 40 do Apple Watch, é a que ficou mais, chegou mais perto de ser igual a dele. Então pessoal, espero aí ter tirado a dúvida aí da maioria dos meus seguidores que perguntaram qual a pulseira certa para o smartwatch P70. Então, tá aí pessoal, a pulseira certa é essa. Tá? Um forte abraço a todos aí, qualquer dúvida, basta perguntar. Vou deixar o link desse reloginho para vocês estarem importando também, caso vocês tenham gostado. Vou deixar o link das pulseiras. Então, valeu, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.